Dando continuidade no curso, agora eu vou criar a máquina virtual. Vamos lá pessoal, já tenho várias máquinas criadas que foi do curso do UCS, onde eu fiz a implementação do PFCense, do UCS Univention, já tenho máquinas rodando o Linux Mint na versão 18, uma máquina com Windows 7, uma no domínio e outra fora do domínio, já tenho a implementação de um Android também e logo mais eu vou deixar um Windows 10. Pessoal, essas máquinas eu não vou mostrar a criação e a instalação, porque isso eu já fiz no curso do Hands-on UCS. Nesse curso eu só vou fazer a criação do servidor Ubuntu e a implementação do UCS em todo o nosso cenário. Então vamos lá pessoal, vou selecionar, aqui eu criei um grupo para poder facilitar o meu gerenciamento, vou clicar em novo, em nome vou chamar de Hands-on-OCS Inventor, vai ser do tipo Linux, mas o sistema operacional pessoal que nós vamos utilizar é um Ubuntu 64 bits. Próximo, memória. Vou deixar 1024 pessoal, porque esse servidor não exige muito de memória, mas dependendo da sua rede você pode aumentar isso. 1024 para o cenário inicial é o suficiente. Próximo, vou criar um disco rígido, criar do tipo VDI, próximo, dinamicamente alocado, próximo, e o tamanho pode ser 8 GB, porque nosso servidor é bem pequeno, tanto a instalação e a configuração dele. E vou clicar em criar. Pronto, agora eu vou configurar a máquina para habilitar mais recursos. Vou selecionar ela, clicar em configurações, vou acessar sistema, vou desabilitar o relógio da máquina de retorno de hora UTC. Esse sincronismo de horas com a máquina virtual e a máquina hospedeiro dá algumas falhas. Vou clicar em processador, habilitar o PAENX e habilitar mais um núcleo. Sempre vou verificar em aceleração se está tudo habilitado. Vou clicar em monitor, habilitar a aceleração 3D e aumentar a memória de vídeo. Isso daqui, pessoal, só serve para ambiente gráfico. Para servidor, só vai melhorar a parte da visualização do terminal. Armazenamento não precisa mexer. Áudio, vou desabilitar. Rede, vou deixar em modo rede interna. Por que, pessoal? O meu PFCense é o que vai compartilhar a internet. Então, nesse cenário, antes de instalar o Ubuntu Server, eu já vou deixar inicializado o meu PFCense para compartilhar a internet e o meu servidor UCS. Por que? É nele que está fazendo toda a parte de consulta de DNS. Então, ele vai ficar na rede interna. Porta serial não precisa, USB não precisa, pastas compartilhadas também não, e interface do usuário eu gosto de marcar, exibir no topo da tela. Vou clicar em OK e pronto. Nossa máquina virtual já foi criada. Vou iniciar ela para ver se está pegando a ISO e se o sistema está funcionando corretamente. Vou clicar em iniciar. Ele vai pedir para solicitar a ISO do Ubuntu Server. Vou clicar aqui em selecionar um disco óptico. Em todos os meus arquivos aqui, eu já tenho o meu Ubuntu Server 1604.3, servidor 64 bits. Vou clicar em abrir e iniciar. Pronto, pessoal. Ele deve aparecer a tela para selecionar a linguagem. No próximo vídeo, eu vou fazer toda a instalação. Pessoal, espero que tenha gostado dessa videoaula. E nunca esqueça do meu lema, Bora para a prática. Sucesso sempre. Abraço.